Comunicadores de diversos veículos participaram da missa celebrada na concatedral Nossa Senhora da Glória na noite do domingo, Dia Mundial das Comunicações Sociais. Os jornalistas, apresentadores, locutores e radialistas convidados levaram até o altar os instrumentos de trabalho representando todos os comunicadores que atuam na diocese. A missa anual da comunicação é uma proposta da igreja que coincide com a celebração da Ascensão do Senhor no dia 16 de maio. Para trazer presente na festa da Ascensão do Senhor, essa importância que tem a comunicação na vida social e a comunicação também na vida da igreja. A 55ª celebração do Dia Mundial das Comunicações Sociais marcou também o encerramento da semana voltada ao tema na diocese de Palmas Francisco Beltrão. O assunto foi pauta de reportagens e debates em todas as plataformas geridas pela diocese. Vem e verás comunicar encontrando as pessoas como e onde estão. Esse foi o tema debatido pela Igreja Católica este ano e também esteve na mensagem enviada pelo Papa Francisco aos comunicadores. Durante a homilia, Padre Bressani lembrou do início da comunicação no Sudoeste e falou da carta proposta pelo Papa Francisco, que lembra a importância da prestação de serviço público por parte dos meios de comunicação. Ao final, o celebrante ministrou a benção de envio aos comunicadores. Tanto os veículos de comunicação pertencentes à igreja, como os demais, como os seculares, têm essa missão de comunicar o bem, comunicar a vida. Então, celebrar o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais é um momento especial para ressaltar a importância desses profissionais para o desenvolvimento da comunidade. Estar em comunhão com Deus e fazer parte também da Pastoral da Comunicação é uma grande alegria. Então, esse convite acho que é muito especial. Nós, comunicadores, temos uma grande missão e, em comunhão com Deus, acho que as coisas evoluem e fluem melhor.